Olá, pessoal! Muito bom estar com vocês mais uma vez no canal Robson Pinheiro Web TV. E hoje, com um convidado super especial, nosso querido Jean-Val Elan. Minha querida Elayne, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Seja muito bem-vindo. Quero lhe agradecer pela disponibilidade em conversar conosco neste final de semana meteórico, porque você está passando pela cidade de Belo Horizonte como um meteoro. E ainda assim consegui um tempo para bater um papinho conosco, nosso público. Então, meu, muito obrigado a você novamente, agora publicamente. Na verdade, sou eu quem agradece a eterna generosidade sua de Robson, de todos os que fazem o circuito. E assim, cada momento é sempre uma grande oportunidade de aprendizado e reflexão. Nós adoramos estar com você presencialmente. Venha mais vezes a Belo Horizonte. Já lhe fiz o convite por diversas vezes. E por falar nisso, pessoal, é interessante esclarecer que, como já foi dito, estamos falando diretamente de Belo Horizonte. O Jean-Val aqui está na cidade ministrando o seu curso Mentalma. Parece que é a segunda vez que você traz esse curso para Belo Horizonte. O curso, sim. Em BH já fiz para mais de dez palestras ao longo do tempo. Mas o curso Mentalma dirigido, sim. Segunda vez. Que é o mesmo curso que você... Poderia se dizer que é uma parte prática com a qual você excursiona pelo Brasil, né? É. O Mentalma é uma espécie de yoga que eu fiz para mim mesmo. Eu jamais imaginei que um dia estaria falando publicamente disso. Lembrando uma música do Bee Gees, da minha época de juventude. Amo Bee Gees. Chamada Method to My Madness, ou seja, o método para a minha loucura. O Mentalma foi o método que eu criei para organizar a minha loucura pessoal, no sentido de criar um manual de gestão de mim mesmo. Então, são oito módulos, oito livros, oito horas cada um desses módulos. E isso é o Mentalma, que eu chamo o Manual de Operação da Vida. Mente lúcida, alma limpa, pacificação pessoal, por aí vai. Para além disso, eu fui obrigado a criar o Mentalma dirigido, que é algo que eu faço presencial com poucas pessoas na minha frente. E aqui o objetivo é falarmos da gestão de como o ser humano pode e precisa construir em si mesmo um padrão de consciência superior, bem diferente desse eu apressado que todos nós terminamos sendo ao longo da vida. Então, o Mentalma dirigido tem essa característica. A de convidar o ser humano a ousar a construir, não é despertar só, é literalmente construir um padrão de consciência bem mais elevado do que o usual que nos caracteriza. Perfeito. E o Mentalma, pessoal, é só uma das facetas do extenso trabalho de Janval. Um grande escopo de um grande trabalho, ouso dizer que um dos trabalhos mais instigantes, complexos, profundos, porque da minha interpretação do seu trabalho, e eu sou uma grande fã de toda a compilação dele, eu creio que não me equivoco ao dizer que pessoas que gostam de ficar na superficialidade ou que tendem a não parar para pensar a respeito de, dificilmente se debruçarão, principalmente sobre seus livros, suas obras. Seguramente. E sempre eu tive essa impressão, e por isso eu chamo método para loucura pessoal, porque assim, o professor Hermógenes, o grande Hermógenes, se chamava de normóide, entre aspas, essa coisa normal e comum que nós humanos, meio que em mediocrizando a nossa existência, a gente passa a achar isso normal. Só que é uma doença que Hermógenes chamava de normóide. É algo que o rebanho humano se movimenta e se compraz, em usufruindo o que esse tipo de movimentação emocional produz na gente. Mas, há coisas bem mais profundas que isso, como você bem disse, e Jesus costumava dizer, perceba o que está visto, que o oculto lhe será então evidente. E a revelação cósmica, esses livros que eu tento produzir, até hoje eu publiquei 55, eles, de fato, não interessam a muita gente. Eles não são de leitura fácil nem são agradáveis. Nos livros de Robson, tem essa mesma característica de também bater um pouco na sensibilidade da turma normal. Por isso que pessoas com mais sensibilidade, ou que buscam compreender um pouco mais do que está posto como sendo normal, buscam essa compreensão maior, e os livros que eu produzo se enquadram exatamente nesse sentido. E não são agradáveis. Não é para todo mundo. E nem um objetivo que sejam agradáveis, palatáveis. Exato. E eu costumo dizer que é para a gente adulta, muito adulta. E com uma certa maturidade espiritual, por assim dizer. Eu costumo também falar que a sua obra, ela não nos tira da zona de conforto, ela nos arranca. Ela nos dá um pontapé da zona de conforto. Ela, além de extingante, nos desafia o tempo inteiro a pensar fora, digamos, de um status quo, algo que nos foi imposto de uma maneira linear de pensamento. Então, ela nos desafia o tempo inteiro a rever conceitos muito arraigados. E por isso ela é tão incômoda. É, pegando carona no que você está muito bem colocando, realmente eu faço com os prováveis leitores, ou as pessoas que assistem as palestras, eu faço com elas o que fizeram comigo. Como você bem disse, me arrancaram da zona de conforto. E eu passo isso para as pessoas através de livros e palestras, porque o convite é o mesmo, o convite é a ousadia existencial. Nós humanos, segundo essa perspectiva, não temos mais como repetir o que há séculos e milênios nós estamos fazendo. E o que é que nós estamos fazendo? Nós conseguimos não produzir novas proteínas há milênios. Há milênios, isso é uma verificação fóssil, no sentido de estudar o genoma de defuntos da espécie homo sapiens, se constata que nós humanos produzimos as mesmas proteínas, o que implica dizer que temos sido os mesmos sempre. E as religiões é que nós aprisionaram nessa mesmice. Então você romper com esse padrão, para provocar uma descontinuidade, em plena continuidade da vida. Então isso aqui requer realmente uma série de habilidades para as quais nós não fomos treinados, ao contrário, nós somos condicionados a não buscar essa modificação. Então assim, devido a isso, uma série de fatos terminaram realmente me arrancando, me tirando da zona de conforto, e quem lê os livros e palestras que eu profiro, sente a mesma sensação, por isso que não é para muita gente, porque a maioria nem consegue passar de um primeiro capítulo, falando muito claramente. Muita gente não consegue nem me escutar um minuto, porque já causa desassossego, já me tomam como sendo alguém que está fazendo o quê? Cometendo um grande pecado. Que pecado? Não estou confirmando para eles aquilo que eles gostariam que fosse confirmado. É a doença do viés de confirmação. Adorei essa terminologia, doença do viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É aquilo que lhe faz ir todo dia para o mesmo lugar e escutar a mesma coisa. E que você, quando sair dali, já se prende numa rede que passa a repetir a mesma coisa, as mesmas crenças, e você não sai desse oito. E pensa que esse oito é a verdade que você encontrou, quando às vezes não é. Uma coisa que eu aprecio muito em todas as suas palestras, que eu assisti, seja presencialmente, ou seja online, e nas suas diversas entrevistas que eu acompanho, é que você sempre tem o cuidado e o zelo de mencionar, logo no início, para que as pessoas não levem o que você vem trazendo como verdade. E essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você as instiga a pensar por si mesmas, a pesquisar por si mesmas, a beber de diversas fontes para que elas tirem as suas próprias conclusões. Isso eu acho sensacional. E a outra coisa que eu observo do outro lado do espectro, que infelizmente acontece, é que embora você tenha esse cuidado, esse zelo, esse carinho, esse até incentivo que eu digo, eu considero isso um grande incentivo para as pessoas, porque você está dando a elas o que elas mais querem, a liberdade de pensar por elas próprias e beberem de diversas fontes. No entanto, eu também observo esse outro lado do espectro, que é bem negativo, que você mesmo mencionou, que algumas pessoas começam a ler seus livros, veem um pedaço de uma entrevista num canal aberto, pode nem ser um curso ou uma palestra paga, e elas se arvoram de forma agressiva, sem parar para pensar, por minutos sequer, a desqualificar o que você está trazendo. O que você comentaria sobre isso e para essas pessoas? É um perene estado de desencanto, quando, entre aspas, eu encontro pessoas cheias de certezas, que começam a conversar comigo, bem intencionadas, mas que querem impor as certezas que elas têm, para que eu as aceite, e o engraçado é que eu não tento fazer isso. Eu já começo dizendo, ó, não sei se eu estou certo, e não quero saber nunca se estou. Por quê? Primeiro, como Krishna explicou muito bem no Bhagavad Gita, quando você se vincula ao resultado de uma ação sua, você gera karma, positivo ou negativo, porque você está semeando e esperando colher. Esse tipo de coisa que eu faço é só uma semeadura sem perspectiva de colheta, até porque esta não me pertence. E já que eu semeio dizendo, ó, não sei se isso está certo, eu me liberto consciencialmente de responsabilidade, mas estranhamente, quase todo o contexto com o qual eu sou obrigado a viver, parte do pressuposto de que eles sabem da verdade e eu respeito. Só que Immanuel Kant, um filósofo prussiano, talvez dos mais importantes da história humana, ele observa com muita propriedade que o intelecto humano, ele é medido pela sua capacidade de colecionar incertezas. Porque colecionar certeza qualquer babaca pode. E certeza aí é certeza, entre aspas, do seu imaginário. Mas colecionar incertezas, que requer arte mental, espiritual, psíquica, para você sempre lidar com possíveis respostas, mas nunca deixando de fazer novas perguntas, sempre. Mesmo porque não é possível se colocar nada em um copo que já está cheio. Exatamente, esse é o problema. É um pensamento simplório. A verdadeira e única sabedoria que existe é você admitir que você não sabe nada, porque só assim o seu copo ainda irá receber. Mas se você já sabe tudo, não cabe nada, como você é muito bem disso. Então, assim, é um desencanto. Eu recebi, semana passada, uma mensagem de um padre da igreja católica, que tem setenta e poucos anos, eu vou inclusive responder ainda, extrema sensatez. É alguém que se dedica a uma fé religiosa, mas que tem uma noção mais ampla e não é cativo das limitações impostas por uma fé religiosa. Ou seja, é alguém que tem lá as suas preferências conceituais, as suas certezas, mas abre, permanece aberto para o aprendizado. Isso é que eu admiro muito. E procuro construir em mim esse tipo de padrão. Mas, realmente, eu tenho fugido ao longo da vida de qualquer tipo de debate, de discussão. Primeiro porque eu não gasto um segundo do meu tempo tentando convencer ninguém de coisa alguma, até porque nem eu mesmo tomo isso como algo que eu possa me convencer, eu tenho certeza. A única certeza que eu tenho na vida é a importância da dignidade humana. Da dignidade da vida mesmo para seres que não são humanos. A vida em si requer respeito. Só que a vida é impessoal, a vida não respeita nada. Mas o eu do agente da vida, este sim, pode construir dignidade e emprestar a vida. Essa é a única coisa que eu tenho certeza que eu deixo cobrar de mim mesmo. E não cobro de mais ninguém. Fora isso, se Deus existe, se tem bigode, se é católico, eu não estou nem aí para nada disso, eu respeito tudo isso, mas isso não é o mais importante. São questões acessórias que eu respeito em todo mundo. Então, infelizmente, sim, é difícil conversar. E dentro desse universo que é Janval Elan e o seu trabalho, até para conduzir esse bate-papo, que infelizmente temos pouco tempo, eu poderia ficar horas conversando com você, acho que o público também adoraria te ouvir por horas, mas nós pensamos um dos seus livros, que é o Crônicas de um Novo Tempo, que também foi o que foi eleito pelos participantes do Encontro Mundial de Guardiões da Humanidade, que ocorreu em Belo Horizonte, em novembro de 2023, que você conduziu e participou. O que você poderia falar um pouquinho para a gente desse livro? Qual que foi a sua inspiração? O que você quis trazer com a mensagem desse livro? Esse livro começou numa troca de ideias espirituais entre a minha pessoa e um espírito desencarnado. Esse espírito era o de até alguém conhecido, chamado Voltaire, um filósofo francês do século XVIII, e ele, dizendo que gostava de escrever em crônicas, porque não se cansava muito e nem caçava o leitor, no sentido de ter que apresentar um enredo, um roteiro, uma perspectiva cronológica. Então, a crônica era algo muito... É um pacote mental, emocional, mas que você finaliza logo e deixa ali como semente. E isso sempre me atraiu. E Voltaire me disse como ele, na última vida que ele teve, se entristecia agora como espírito desencarnado, por não ter tido acesso a crônicas da ancestralidade. Nós, hoje, temos isso, porque na segunda metade do século XIX, arqueólogos alemães, ingleses, franceses, os caras desbravaram toda uma nova fronteira de conhecimento humano. Então, surgiu, tipo, onde hoje seria o Iraque, lá tem restos da antiga biblioteca de Nínive, antiga capital do Império Assírio, cujo o imperador da época, Surbanipel, além do imperador, era também o bibliotecário. O cara colecionava todos os livros e conhecia todas as escritas que ali estavam. Então, assim, essas crônicas de antiguidade foram canceladas muitas lá atrás, poucas sobreviveram. Então, eu comecei, eu resolvi começar a lançar esses livros, chamado Crônicas de um Novo Tempo, e só lancei uma, mas tem várias, com crônicas que, mesmo sendo de um novo tempo, também mergulhavam sobre assuntos e temáticas lá desse passado perdido, lá desse passado esquecido, tentando trazer tudo isso para os tempos atuais, mas no campo da reflexão, não no sentido de pontificar verdades, mas de provocar a perene reflexão sobre assuntos que permanecem importantes, ainda que ocultos para a modernidade, porque muitas dessas crônicas sumiram entre os anos 350 e 386, no século IV da nossa época, quando o cristianismo se transformou em catolicismo e a igreja católica de Roma mandou destruir tudo que era manuscrito, escritos em hebraico, aramaico, grego, que desagradava o pensamento católico agora. Então, muita coisa foi destruída, mas os monges do monastério de São Pacume, no Egito, que estavam traduzindo os livros produzidos pelos discípulos de Jesus sob a coordenação de Maria e Madalena em grego, eles esconderam no ano 376 do século IV vários livros na caverna e que só foram descobertos em 1945, em Nag Hammond. Então, as crônicas do passado ainda estão sendo descobertas a cada dia da nossa existência, trazendo assuntos que permanecem abertos, porque ninguém sabe entender aquilo. Então, é uma permanente busca no sentido de se discutir e compreender. Perfeito. Tanto no livro Crônicas de um Novo Tempo, que foi o mesmo tema do workshop por você, ministrado no Encontro Mundial de Guardiões da Humanidade, você, no livro, você discorre sobre o assunto que você usa a terminologia crônicas ancestrais, isso é o início do seu workshop, você discorreu um pouquinho sobre isso agora, acho que pela sua fala anterior as pessoas conseguiram pegar o contexto do que se referiria a crônica ancestral ou crônicas ancestrais, mas você olhando hoje para o nosso mundo contemporâneo, de que forma você acha que a ciência moderna se beneficiaria se pudesse se debruçar com um olhar sério sobre o que as pessoas consideram crônicas ancestrais ou mitologias, por assim dizer? Porque hoje as pessoas têm mitologias como lendas. Tem uma terminologia também muito interessante, mas eu não sei se eu vou dar spoiler, você usa no workshop, você fala que antigamente era o acaso, que depois era Deus, que hoje é um grande computador, dando a entender que nós estamos imersos numa matrix, né? Mas a minha pergunta é essa, a ciência moderna, hoje, você olhando, qual seria ou quais seriam os maiores benefícios para ela se ela se debruçasse com olhos científicos mesmo sobre as crônicas ancestrais ou as antigas mitologias? A ciência vai ter, querendo ou não, que se debruçar sobre tudo que aí está. Mas nós temos um problema sério. Talvez o assunto que a ciência mais precise compreender e ainda não compreende é o que significa o fato de que a cada um segundo, em torno de cada célula do nosso corpo, cerca de 3.600 espécies de vírus, bactérias distintas disputam quem é que vai entrar na célula. Nessa permanente guerra de dominação que até no micro ou na microface da nossa existência, ela permanece existindo. Então, são confrontos de forças que ocorrem no micro e no macro. E a nossa ciência sabe detectar que isso existe, mas não consegue compreender o porquê. Aqui, porém, existe um detalhe. Não cabe à ciência determinar o porquê das coisas. Porque o método científico só permite que a ciência trate do como as coisas acontecem. O porquê elas aconteceram ou acontecem caberia a filosofia. Descortinar isso aí. Mas a filosofia falhou feio. Por quê? Porque foi dominada pela religião que diz para os cientistas e filósofos nem tem como nem porquê. Porque é Deus e a vontade de Deus que resolve tudo isso e encerra a discussão. Os cientistas dizem não, é o acaso. E a filosofia que devia dizer algo diferente absorveu Deus e absorveu o acaso. Então, filósofos materialistas defendem o acaso e filósofos vinculados a religiões como Tomás de Aquino, Agostinho de Pona, colocam Deus como sendo a resposta para tudo. Isso aqui não funciona. Isso aqui faliu com a racionalidade humana porque ambas as situações de encontrar respostas simplórias para assuntos complexos é errado. Eu lancei um livro chamado Nem Deus Nem Darwin Nem Javé A Evolução Possível. Então, assim, analisando friamente a evolução humana, você vê que nem dessas três causas causas ou visões explica a coisa como um todo. Elas explicam em parte. Então, assim, a ciência vai ter que romper essa fronteira desse cansaço em que os cientistas hoje se encontram, já que todas as ciências exatas estão no limite da percepção física e a partir daqui é metafísica e a ciência não vai muito. Quem vai nisso aqui é a filosofia, eu deveria ir, mas não foi. Perdeu-se porque transformou a metafísica no espírito religioso. Em resumo, há todo um trabalho de decifração da realidade ainda para ser feito. A ciência, a filosofia deveriam ter decifrado a realidade. Nunca fizeram porque a religião não deixou. Qual o drama? O drama que a primeira tentativa de decifrar a realidade que o espírito humano fez foi aquilo que hoje a gente chama de mitologia, como você bem disse. São crônicas ancestrais, registros ancestrais que falam de tanta coisa maluca que quando isso que surgiu, ciência, filosofia e religião produzidos pelo ser humano, era tão estúpido que estava descrito aqui que eles resolveram cancelar. mas a ciência é invento as descrições da Ilíada, da Odisseia, de um Homero e vendo coisas que ali estão escritas e que de repente aquelas coisas que sempre foram tidas como lendas começam a aparecer nas escavações arqueológicas. Então assim, a ciência teria que ressignificar muitos dos seus conceitos. mas aí entra uma coisa em jogo que é muito feia. Mesmo os cientistas são negacionistas. Ou seja, a evidência está ali o elemento indicativo de que aquilo que você pensava sobre o assunto foi errado, mas o cientista por orgulho intelectual ou porque já escreveu um livro sobre aquilo ou porque continua recebendo verbos para pesquisas que ele fecha os olhos, nega a realidade. Eduardo Wilson só para concluir essa resposta. Faleceu há pouco tempo, um dos maiores biólogos da atualidade em Harvard. Certo dia ele disse pessoal, eu errei. Não, você não errou, eu disse, eu errei. Mas você é a maior, eu sei que eu sou o maior cientista da minha área, mas eu errei. Publiquei algo que depois eu vi que estava errado. e eu vou ter que assumir isso oficialmente. Não, mas se você fizer isso, aqueles livros que você escreveu e várias teses que foram baseadas nesse livro, vai ser uma desgraça para todo mundo. Ele disse, não, mas é um dever de consciência, eu não posso morrer. E na reunião que ele marcou para assumir o erro publicamente, a turma invadiu o auditório com panelas para fazer barulho e para ninguém escutar a confissão. vejam como essa questão é uma inquisição moderna. É uma inquisição moderna. que pararam de decifrar a realidade porque estão presos. Então, assim, isso que nós fazemos, isso que pessoas como Robson, vocês, eu e outros, terminam indo além da fronteira, do que seria o normal, ou seja, correndo risco de... Isso aqui precisa ser feito. E só nós sabemos o preço que pagamos. É o aspecto dionisíaco de viver a vida. O Apolínio respeita todas as regras. Aqui você tem que quebrar um pouco as regras estabelecidas pela turma que domina tudo para poder ir além de se pagar o preço. Somos infratores, pelo menos falando por nós, e gostamos de ser infratores. nesse sentido de ultrapassar essas fronteiras do local cômodo da zona de conforto. Agora você usou o termo da ciência e os cientistas como negacionistas. Acho que é correto dizer que eles estão chegando numa encruzilhada ou num beco sem saída. Te pedindo um exercício que eu nem julgo que seja de futurologia, mas eu acho que a pessoa com a sua experiência, o seu conteúdo, da sua observação mesmo do material humano, uma observação científica de lidar com as pessoas quando expostas a essas informações que estão além da fronteira do visível, o que você acha ou o que será necessário ou quanto tempo será necessário para que a ciência ou os religiosos ou todo esse status quo que nos mantém cegos, talvez, o que você acha que precisa acontecer talvez se você tem alguma informação dos seus informantes do outro lado da vida ou quanto tempo você acha que isso vai precisar para começar a mudar um pouquinho porque isso vai ser um processo, obviamente, não vai ser uma ruptura ou você acha que pode ocorrer uma ruptura e haver uma mudança a curto, médio prazo o que você consideraria que pode ser interessante para o início desse processo? Olha, circo sempre existiu. Aí alguém olha um belo dia para o circo aí consegue fazer uma inovação de ruptura ou seja, você rompe com a visão que sempre existiu cria uma nova visão mas no fundo é a mesma coisa que continua acontecendo. Quando você pega um circo e transforma um circo num espetáculo à moda de um circo do Solé quando você enche de arte de uma coisa que era mais orgânica mais simples você está inovando com ruptura você rompe com o padrão do passado é a mesma coisa só que travestida de uma novidade a vida é mais ou menos esse circo e nós estamos sempre sendo arrancados da nossa zona de conforto mas isso não acontece o tempo inteiro a normalidade do processo da vida permanecer na mesmice aí surge uma descontinuidade que ferra com o que estava estabelecido então assim se a gente chamar a descontinuidade como sendo inovação que rompe com o passado indo para a pergunta que você fez na espiritualidade se sabe que já está acontecendo de modo ainda modesto de maneira modesta mas que virá de forma de uma escala que dói na gente o que se chama choque de realidade e o choque de realidade como a vida não é uma realidade só é composta por diversos painéis que compõem a realidade choques por enquanto estão ocorrendo em alguns desses contextos específicos qual é o maior choque que tem acontecido e nós humanos não estamos nem aí as colmeias colapsaram desde o ano 2007 que colmeias começaram a colapsar e Einstein já fez esse alerta que quando as abelhas começarem a desaparecer então há décadas isso já vem sendo falado esse é o drama desde 2007 começou cientistas gastam o agronegócio mundial gastam bilhões de dólares para descobrir porque que diabos as colmeias estão colapsando e com isso a paulinização de boa parte da agricultura não está mais acontecendo são prejuízos incalculáveis e os cientistas são pagos para estudar passaram 5 anos e no final de série a gente não sabe e eu não sei se você acompanhou tem algumas informações nas mídias até de certa forma recentes que eles estão tentando replicar a polinização com abelhas artificiais sim porque as abelhas de controle remoto nanites e tudo mais sim porque eles não tem como recompor as abelhas mais selvagens e quanto mais selvagem a colmeia mais rapidamente ela está colapsando então como eles não sabem a causa e o problema continua eles estão partindo para isso aí e quando a nano engenharia estiver bem avançada as abelhas serão substituídas exatamente por isso aí só que um cientista disse eu diria que a causa do colapso das colmeias é algo que a gente pode chamar de estresse extremo ou seja arranjar um outro nome bonito que diz muito mas também não diz nada que diabos é estresse extremo é igual quando você vai ao médico você pegou uma virose ok qual o problema aqui o problema é que corais colmeias são sistemas biológicos que existem há milhares milhões de anos e que de repente começaram a colapsar sem maiores avisos isso é choque de realidade que vai invadindo os diversos painéis da vida mas sendo bem honesto com sua pergunta frente a loucura em que eu vivo há sim indicativos de que virão choques de realidade globais que aí todos terão que perceber não é só a turma que lê mais e entende um pouco dessa questão de abelha ou seja lá o que for então sim virão choques mas aqui que está o problema esses choques ainda que entre aspas agridam as pessoas e as convidem a sair da zona de conforto a repensarem o modo como viveram até hoje não necessariamente ele trará mudanças a curto prazo porque nós falimos da arte de provocar modificações em nós mesmos que as religiões disseram não faça nada obedeça e eu creio também porque a principal forma de mudança mudança almejada pelo menos é a mudança consciencial é o salto evolutivo consciencial e muitas pessoas não percebem elas falam de adaptações a um mundo caótico a um mundo em guerra a um mundo que possivelmente ficará sem energia sem água passando muito pelos termos dessa nossa dimensão e não percebem que o principal salto o principal pedido que estão nos sinalizando é um salto consciencial o seu próximo salto da evolução é o consciencial e aí a nossa falência reside no fato da gente achar que Deus vai fazer isso por a gente e não é por aí ou nós construímos um padrão de consciência elevado em nós mesmos ou não tem salto consciencial ah não mas a terra está entrando num cinturão de fótons e isso vai provocar um salto para a quinta dimensão é o circo da vida é como se você fosse poder ser carregado para essa dimensão achamos que Deus é um malabarista que impõe malabarismo a todo mundo e que ele puxa você daqui e joga para acolá quando há todo um caminho a ser frilhado pelo mérito ou demérito existencial de cada um então assim infelizmente nós a nossa geração traz sobre os ombros uma responsabilidade que nenhuma outra teve a de ser testemunha mas também a ator e atriz do momento mais estranho do experimento humano até agora que é a chegada do limite extremo em todos os campos da vida o ser humano não sabe mais para onde ir segundo ataque virótico e bacteriológico terceiro problemas ambientais terríveis quarto desgotamento dos recursos naturais do planeta quinto uma imbecilização total e sexto uma retomada de contato com níveis de realidade que estavam ocultos o ser humano teve meio que isolado do contato com o resto da vida universal e isso agora está entre aspas sendo constantemente modificado os governos sabem mas evitam falar porque não tem respostas para os porquês disso está acontecendo mas chega um ponto em que o que está represado explode e infelizmente nós seremos a geração que vai ter que conviver com essa explosão então muita dor muita confusão mas assim é um momento de aprendizado é um momento de mudança só que quando você fica viciado em achar que Deus está no comando Deus está no leme Deus está no controle e é ele que vai tirar você daqui e colocar ali sem que você mesmo desenvolva os seus potenciais para sair de uma situação e provoque uma mudança na sua consciência esse é um grande problema humano e nós vamos aprender em pleno sofrimento que não é assim aí como será é uma outra construção a ser feita porque nós humanos também esperamos que os ETs ou seja lá quem for venham com fórmula feita dizendo como deve ser feita é uma busca universal estamos todos meio que e mesmo porque tem ETs hoje que tem um nível consciencial inferior ao nosso intelectualmente só lá na frente mas em termos de consciência como você lembra e alguns não sei se eu posso usar a palavra fanático mas os fãs dos ETs tem um pessoal que generaliza por demais e acha que os veem como salvação os veem todos como bonzinhos a gente sabe que não é bem assim tudo no universo tem polaridades mas principalmente porque algumas desses sistemas de vida que estão em contato conosco igual você disse intelectualmente eles estão muito à frente mas consciencialmente eles são bem inferiores e emocionalmente também agora prevendo tudo prevendo não fazendo o que eu falei que não é um exercício de futurologia mas de observação nós que lidamos com pessoas no mundo inteiro o tempo inteiro ouvimos de diversas fontes de diversas vertentes antevendo o que temos que passar e o que temos que passar não há de tardar como está escrito você estudou dezenas de mitologias estudou e estuda mais de uma centena mais de uma centena seria possível se você fosse pensar ou eleger uma, duas ou três para falar para a humanidade olha observem com atenção essa mitologia essa A, B ou C ou isso é impossível compilado somente porque para as pessoas hoje para o ser humano comum e que não está por assim eu não gosto muito dessa palavra também desperto para ir além da fronteira é muito difícil até pelas atividades do dia a dia se debruçar sobre uma só mitologia a gente não consegue nem fazer um curso de inglês e de espanhol ou de outra língua direito que dirá se debruçar sobre uma mitologia então seria possível pensar uma, duas ou três que dessem uma noção ou não somente o compilado de várias delas poderiam nos servir como alerta ou você acha que mesmo que a gente estudasse vício alerta nós não ainda falamos ah não não é bem assim eles estavam equivocados esse é um dos temas mais interessantes que hoje desafiam o intelecto humano mas infelizmente nós estamos ainda no marco zero dessa caminhada no sentido de descortinarmos ou entendermos de novo repetindo Jesus primeiro que está à vista para então entender o oculto por trás das mitologias a primeira observação que eu faria antes de responder objetivamente a sua pergunta seria o fato de que nós humanos no nordeste onde eu moro em Natal quando na formação da minha personalidade eu percebia que todas as pessoas simples chamavam as pessoas que tinham dinheiro de doutor todo mundo era doutor achava ter dinheiro ou carro para que as pessoas simples chamassem doutor fulano e tal e esse mesmo equívoco que a gente comete na moda interativa de pessoas mais simples com pessoas importantes entre aspas nós humanos cometemos com seres que não são humanos a gente chama eles de deuses quando não tem nada a ver então as mitologias falam o tempo todo de deuses mas o primeiro detalhe que a gente precisa distinguir é que existem mitologias como a acadiana a suméria o rita a hitita que fala de seres biológicos que são chamados de deuses ou seja seres desse universo que vem aqui para a terra de alguma maneira mas tem seres que também se metamorfoseem ou seja são extra físicos e que dizem viver em moradas paralelas a essa que seria de um universo vizinho ainda vivem hoje então nós temos aqui dois tipos de deuses os tais biológicos e os tais extra físicos então mitologia grega plenamente extra física mitologia ariana hindu plenamente extra física mitologia sumeriana totalmente biológica essa distinção é a primeira que precisa ser feita para a gente poder e tentar dizer se um compilado ou uma ou outra pode atender no sentido de fornecer ao ser humano todas as informações para que ele crie o nível de compreensão sobre o todo respondendo então objetivamente a sua pergunta na minha opinião não tem nenhuma mitologia que isolada resolva esse problema a única mitologia que foi formada por essas duas componentes ou seja extraterrestre e a extra física é a egípcia mas você não encontra uma mitologia egípcia você encontra quatro uma que foi criada em Heliópolis outra em Hermópolis outra em Terbas e outra em Memphis aí essa daqui fala de seres extra físicos essa aqui de seres anunáques biológicos essa aqui mistura os dois ou seja é muito confuso mas a mitologia mais preciosa que eu conheço é a nórdica é o que eu ia te perguntar se for para a pessoa assim não conhece nada de mitologia ela quer começar não sabe está tachando no escuro você falaria para essa pessoa debruçar um olhar mais atento sobre a mitologia nórdica porque é o seguinte a mitologia nórdica ela não fala do que todas as outras mitologias falam que é a tal Trimurte ela não está nem aí para o Trimurte para a mitologia nórdica não seria Brahma, Vishnu e Shiva os três deuses que nas outras mitologias são chamadas por esse e outros epítetos o Brahma aqui é o Javé da Bíblia judaico-cristã a mitologia nórdica não está nem aí para nada disso ela já coloca o ser mais importante como sendo Orlog e Orlog teria criado a UERD o que diabos é a UERD é a teia quântica da vida que significa o que significa que Orlog um dia chegou para os três da Trimurte e disse olha eu criei aqui um computador quântico que vai ficar organizando fluxo de informações e o que sair de um ser volta para ele essa é a única regra da UERD não é nem uma questão de justiça é só uma questão de organizar informação esse ser produzir informação essa informação vai ser replicada pela vida e o que der de resultado volta para ele essa questão aqui responde por um dos aspectos mais comuns da inocência humana que imagina que existe uma justiça divina premiando ou castigando os seres quando isso é só mais uma crença equivocada do imaginário infantilizado dos seres humanos o que segundo a mitologia nórdica é afirmado que existe é o ERD e o pior Orlog criou três seres chamados Nornis e deu aos três capacidades de interpretar uma parte do que já está acontecido já aconteceu outra parte do que está acontecendo simultaneamente nesse momento e frente àquilo que foi anotado do que já aconteceu há uma perspectiva de loop mental que para finalizar as cópias referentes do que já houve é necessário que alguém na frente produza atitudes que serão as cópias aferentes que irão finalizar ou não o que foi registrado então os Nornis que terminaram sendo conhecidas como As Nornis figuras femininas seriam aquilo que na mitologia grega são chamados de Moiras porque Orlog na mitologia grega é chamado de Moros e os Nornis de Moiras então assim qual o detalhe o detalhe é que essas três Nornis fizeram a previsão de uma série de assuntos dentre os quais algo que se chama Rainarok que seria o fim de um padrão de realidade estabelecido que funcionou durante muito tempo que é o que nós falamos agora pouco é um choque de realidade terrível e isso já aconteceu e foi há 300 milhões de anos e envolveu Marte a vida que ali existia hoje doutor Brandenburg através de experimentos percebeu que em Marte no Equador tem lá um rasgão de 780 quilômetros produzido seguramente por uma explosão nuclear porque o tipo de vitrificação que ficou ali registrado só é produzido em altas temperaturas então assim cientistas da NASA hoje sabem que alguém explodiu uma bomba nuclear em Marte 300 milhões de anos atrás e isso é o Rainarok que os caras falam só que é difícil você interpretar isso mas a mitologia norte capote e diz que os humanos são sobra do Rainarok e que o jogo dos nordes continua blá 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 então assim em termos de ser possível você montar um entendimento lógico a mitologia nórdica ainda que tenha sido um pouco estragada pela cultura viking que terminou colocando uma fé medieval em cima mas ela é preciosa não é que ela sozinha explique tudo mas finalizando a resposta só um compilado de mitologia nórdica mitologia grega ariana hindu e o trabalho de Zechariah por trás das mitologias suméria acadiana isso é que no mínimo um ser humano deveria estudar para poder comparar e criar daí um corpo de entendimento que é um excelente pista para se decifrar a realidade como ela foi e ainda é bom você pontuou uma mitologia que é preciosa que seria um bom ponto de partida falou mesmo sem eu te perguntar de livros além dos seus que eu indicaria fortemente mas também do Zakaria City que também é interessante para quem está querendo iniciar-se nesse universo mas tem uma fala sua no workshop que leva o nome do seu livro Crônicas de um Novo Tempo que foi ministrado presencialmente que eu achei muito sensacional como nerd que sou que você disse que alguns filmes e algumas séries de hoje em dia valem mais do que uma formação dependendo da formação que uma pessoa faz e você mencionou um ou dois filmes e mais algumas séries eu gostaria que você repetisse essas dicas para o público porque nem todo mundo consegue começar pela mitologia ou até mesmo pelos seus livros ou do Zakaria mas para a pessoa às vezes é fácil ir num filme tem alguns até de certa forma que já vão completar décadas e que ainda são referências científicas o que você poderia dar de dica de filmes de séries para essas pessoas começarem a adentrar nesse universo Olha, uma vez eu fiz um seminário sobre a trilogia Matrix foram 16 horas falando a respeito por que eu fiz isso? Porque em termos de avanço científico o padrão hoje mais aceito entre os cientistas de vanguarda é de que inevitavelmente isso que a gente vive é uma Matrix é uma realidade simulada e nós somos estamos imersos ou inseridos nela e esses cientistas não tem mais dúvida disso o próprio Elon Musk que não é necessariamente um cientista mas é alguém extremamente estudioso ele parte do pressuposto de que é isso então assim Matrix é uma trilogia que na verdade já tem um quarto filme mas tem vários livros que juntos com o filme nos permitem pra quem assiste aquilo e estuda assistir uma vez só não dá é impossível você aprender eu devo ter assistido cada um dos filmes umas quatro vezes e me escapa alguns entendimentos e a cada vez que eu assisto que leva um, dois anos pra eu retornar a eles eu tenho mais dúvidas e me escapa alguns entendimentos o que é que eu fiz eu basicamente transcrevi para mim mesmo os principais diálogos dos três filmes fui estudar os diálogos o conceito por trás então assim não é questão de dica um ser humano que conhece Matrix tem noção da realidade que vive uma noção mais adulta da realidade que vive quem não conhece não tem essa noção por isso que eu digo que isso vale mais do que um curso de universidade às vezes porque por menos que você aprofunde mas você aprende e às vezes você passa dez anos no banco de universidade escutando e não compreende o filme tem essa então Matrix Interestelar a própria concepção de Tolkien que se transformou no Senhor dos Anéis porque assim o que é que Tolkien fez? Tolkien ele percebeu que ele vivia numa cultura inglesa que não tinha mitologia a Grã-Bretanha sempre foi rica em mitologia mas desde o século VI da Era Cristã quando os anglo-saxões invadiram aquilo e outros povos germânicos destruíram tudo tudo em termos de notícias ancestrais então a Grã-Bretanha cresceu se formou se tornou uma potência mas sempre tem uma mitologia própria Tolkien percebeu isso o que é que ele fez? ele pegou o Kaleval que é um livro finlandês filo-ugriano ele pegou livros da cultura ariana hindu fez uma missa mitologia nórdica fez uma missa e criou uma mitologia inglesa então todo o universo de Tolkien desde o Silmarillion que é o primeiro livro até o Senhor dos Anéis que tornou-se mais conhecido aquilo ali também é de uma riqueza arquetípica arcana formidável que mexe com o inconsciente coletivo das pessoas então assim são coisas maravilhosas que estão disponíveis às vezes sobre a forma de ficção às vezes sobre a forma de pura ciência como é o caso de Interestelar então nós hoje vivemos numa época em que nós temos o privilégio de ter isso disponível gratuitamente ou a um custo acessível que com o tempo assim se torna mas estranhamente nós somos a geração mais desinformada que existe exatamente a geração a única que tem toda a informação disponível então realmente Matrix Senhor dos Anéis nesse sentido Interestelar diversos são diversos os filmes e livros que valem na minha opinião por cursos de universidade por cursos de extensão então são formidáveis eu vou abrir uma coisa para o público agora não sei se o Jean Val vai ficar chateado comigo mas eu tenho aberto a conversa um diálogo com ele no sentido dele produzir um conteúdo para a nossa plataforma guardiõesdaumanidade.org que tem uma parte teórica online mas que também ele faz uma parte presencial lá nas nossas instituições na sede física do Colegiado de Guardiões da Humanidade que é aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e você acaba de me dar os três temas que agora eu vou ficar no seu pé para você desenvolver conosco você deu os temas então a gente pode produzir quanto com o apoio de vocês para me ajudar a agenda dele é assim insana para dizer o mínimo retorno agora há pouco tempo da Índia onde você estava eu ligo para ele às vezes ele está na Alemanha ele está em Portugal ele está nos Estados Unidos mas vamos tentar achar uma brechinha e seria fenomenal ter um conteúdo porque nós temos muitos eu acho que é uma parte desse desse pessoal hoje que está mais antenado em informação e bebendo de várias fontes que as pessoas costumam chamar nerd e eu falo isso com todo orgulho que eu sou uma nerd seria fenomenal ter um conteúdo seu sobre o Matrix o Senhor dos Anéis na plataforma como conteúdo online e também presencial existe um livro chamado Incraft que também existe um filme Coração de Tinta gente eu conheço o filme e conheço o livro mas não li e não vi o filme agora eu vou passar vergonha na frente de Jean Valenlán é um leitor que quando vai lendo o livro os personagens do livro adquirem vida nos mundos ou realidades paralelas e assim um dos seminários que eu fiz e nunca dei é sobre o Inckhart e o Mahabharata porque o Mahabharata é um livro vivo Viasa quando escreveu funcionou como personagem ou protagonista do filme Inckhart que é uma família que na sua genética teria o poder de quando ler certos livros potencializar no nível de realidade paralela em que o enredo do livro existe como realidade ou seja é algo formidável e que o Mahabharata confirma que é assim mas isso aí seria também um outro tema pra gente esse acaba de ir para o topo não é Israel Israel está aqui conosco tão nerd quanto eu já desenvolvemos algumas lives muitas delas baseadas então esse acaba de ir para o topo então nós já temos quatro temáticas pra a gente pedir e pleitear se sua agenda assim o permitir de você produzir online estar conosco presencialmente aqui porque estar presencialmente com o Janval gente é uma honra é um raro prazer independente do carinho pessoal que eu tenho por ele o Israel está pedindo que eu pergunte pro Janval o que ele acha do universo Marvel o que você apontou de interessante ou pouco interessante o universo Marvel o universo Marvel ele traz em si metáforas em termos de contextos e protagonistas tudo isso é baseado em mitologia tanto os protagonistas como os contextos Stan Lee que é talvez a grande personagem a grande personalidade nesse processo ele criou exatamente algo que se a gente for usar a lógica de Nietzsche que é o filósofo mais instigante que eu conheço Nietzsche diz o que que há dois tipos de seres humanos o chamado Apolínio que é aquele que presta a continência a tudo e se movimenta como um rebanho mas existe o Dionisíaco que é aquele que acha que o ser humano tem que viver plenamente a vida e pagar o preço da nossa vida e Stan Lee ele no seu movimento de consciência em criando o universo que hoje a gente chama de Marvel ele e outras figuras como o Philip e o Denk vários autores do que hoje a gente chama ficção científica esses caras eles descortinaram os padrões que estão situados além das fronteiras estabelecidas pela crença religiosa e pelo padrão científico então assim o universo Marvel é talvez a metáfora mais real que eu conheço dos padrões que existem além da vida humana e que a gente ainda não conhece aí isso vem como sendo fantasia e figuras que existem em níveis para além da nossa realidade poderiam ser comparados ao que nós chamamos de super-heróis super-heroínas blá 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 e assim eu não devia dizer isso nesses termos porque não me compete compete é uma geração mais futura mas nós humanos vamos ter que transformar alguns de nós protagonistas protagonistas da vida no âmbito do transumanismo em funções e em papéis muito semelhantes ao que hoje o universo Marvel é que produz através das ficções claro que o universo Marvel fala de super-heróis mitológicos como um Thor como toda uma mitologia nórdica ali apresentada e trazendo isso para a atualidade maravilha isso aqui é um aspecto mas tem outros aspectos do universo Marvel de figuras que são apenas imaginadas por autores maravilhosos mas que tem a ver com o transumanismo que é uma etapa futura da história humana e aqui ficção atual e realidade futura se encontrarão como sendo mais uma outra etapa da estranha maneira como essa humanidade é que nós fazemos dela parte teve que se acostumar a viver lá atrás com seres extremamente esquisitos desculpem o pleonasmo hoje sozinhos isolados desse contexto mas nós vamos retomar o contexto com essas figuras e aqui o ser humano vai ter que ter evoluído para poder conviver com elas sem se submeter a elas sem chamá-las novamente de deuses e é nesse ponto que o universo Marvel equilibra a situação entre o imaginário humano e os tais deuses que nunca foram deuses mas são todos agentes da vida cósmica e o universo com certeza pessoal e eu acho que eu já extrapolei muito meu tempo com o Janval ele foi de uma delicadeza em nos receber por essa passagem meteórica volto a dizer aqui em Belo Horizonte é uma pena porque eu volto a dizer também que eu poderia ficar horas conversando com você o meu problema é ser sucinta porque uma linha de raciocínio puxa a outra coloca uma ideia mas indo para o final desse bate-papo e pegando o gancho que você falou que eu ia te perguntar eu iria usar a palavra qual expectativa que você tem para o futuro próximo ou mais longínquo da humanidade mas eu não creio que expectativa seja uma palavra que se encaixe creio que do mesmo jeito que você não não coloca como certo as coisas que você traz mas eu imagino que você também não nutre expectativas você faz um exercício lógico sobre o futuro da humanidade você falou um pouquinho agora usando os personagens da Marvel de fundo mas o que você tem como vislumbre para o futuro da humanidade agora a curto médio prazo longo eu não sei porque vai depender muito da nossa resposta enquanto espécie infelizmente sofrimentos e desafios é só o que eu posso enxergar agora é o momento que o povo em casa porque assim a época da gente se assustar gritar pedir ajuda e tentar fazer algo diferente para evitar o que está acontecendo e vai continuar a acontecer essa época passou já está lá atrás agora não tem mais jeito os problemas ambientais são inevitáveis o que se discute é só o tamanho a graduação ou o grau em que isso vai nos afligir mas o tipo de aflição já está definida em inevitável então assim na área climática na área cósmica na área espiritual a gente só está vendo colapsos acontecendo e não tem como esperar a notícia boa disso para além disso a humanidade está se imbecilizando de uma forma tal que também não é mas é retrocesso um livro chamado Fábrica de Cretinos Digitais de um neurocientista francês ele fala de algo terrível que é sempre uma nova geração é mais inteligente que a anterior assim tem sido a história humana mas nesse livro esse cara constata que as duas últimas gerações que surgiram tem problemas de transtorno cognitivo que as gerações anteriores não tinham nesse nível ou seja são gerações piores que as anteriores e nós estamos falando das duas últimas gerações que surgiram na Terra em sendo isso verdade e isso é uma tese científica não se pode não se deve esperar a coisa boa em termos de produção humana ou seja lá do que for não, mas Deus está no leme Deus está no comando esse tipo de crença nos ajuda a dormir bem à noite é um auto-engano que a gente precisa ou um tipo de engano mas assim Deus, seja ele quem for nunca fez nada não é agora que ele vai fazer então assim esperar o que? eu não espero nada eu vivo os instantes da vida faço minha agenda projeto mas assim há muito tempo que eu decidi em não ser nada eu tomei uma poesia de Fernando Pessoa e dela me servir como se fosse minha quando Fernando Pessoa diz eu não sou nada eu nunca serei nada eu não posso querer ser nada a partir disso tem em mim todos os sonhos do mundo então sonhos eu tenho mas esperança e expectativa zero porque análise factual não me permite gerar esperança não para mim e eu gostaria muito de transferir de transmitir esperança e boa expectativa para as pessoas mas eu não me sinto bem fazendo isso nem um tempo muito adiantado lá na frente de milênios ou é porque é impossível fazer esse exercício agora porque assim o que eu te falei é que haverá choro e ranger de dentes e muitas lágrimas e é o que há de vir virá e não tardará como já está acontecendo mas uma vez passado isso tudo mesmo que a gente esteja falando de coisas que possam levar milênios dentro dos seus sonhos nos seus sonhos mais longínquos eles conseguem alcançar um lugar melhor consegue no sonho sim porque não é um sonho só meu de Rogério do espírito que me anima também a gente consegue sonhar juntos mas assim entre o que hoje nós somos e o que um dia a humanidade poderá ser há algo que se chama especiação da espécie humana que vai acontecer ao longo dos próximos 18 mil anos se o experimento humano escapar e o que diabos a especiação há 10 mil anos atrás não existia cachorro na terra só existiam três espécies de lobo uma dessas espécies o lobo cinzento o Camus lupus começou a ser domesticado pelos humanos que então existia e foi sendo levado para diversas regiões da terra e em cada região da terra essa espécie Camus lupus foi passando por dois tipos de mutações no seu genoma as adaptativas e as modificativas e assim subespécies foram surgindo e hoje as mais de duas mil espécies de cachorrinho que balançam o rabo para o ser humano todas elas vieram de uma única espécie de lobo que não balança o rabo para o ser humano mas várias modificações foram acontecendo para que de uma espécie um processo de especiação a partir de uma produzisse milhares de novas espécies nós hoje somos os Camus lupus na história nós os humanos nesse atual padrão nós vamos para escapar ter que especiar a espécie humana ou seja vai ter humano que vai viver em Marte humano que vai viver na Lua humano que vai viver dentro de uma nave e assim isso tudo continua a ser humano mas daqui a mil anos a cinco mil anos a dez mil anos a pergunta é quantas subespécies humanas existirão quem tiver dentro de uma nave por exemplo com o tempo vai transformar pernas em braços porque num ambiente sem gravidade não adianta você ter perna é melhor você ter quatro braços do que pernas então assim daqui a milênios vai existir humanos com quatro braços e sem perna aí você vai dizer não, mas isso não é um ser humano o corpo é que está diferente mas o jeito psíquico do ser a natureza do psiquismo humano apenas vai ser transferida desse corpo puramente biológico para corpos que estão além da condição humana a gente chama transumanismo isso sem contar com inteligência artificial autônoma que também vai existir nós nem pincelamos nós nem falamos sobre isso esse futuro desse sonho que você está dizendo ele demora a chegar porque há todo esse caminho a ser atravessado e a humanidade toda está preparada para que Deus dê esse salto com a gente e não tem isso nós é que teremos que viver cada segundo nesse processo e não estamos preparados então é um risco muito grande mas em tese nós somos os canilupes de hoje e as espécies humanas que existirão lá na frente melhoradas que vão iniciar um novo modo de viver longe dos vícios impostos aqui na Terra essa entre aspas é a única perspectiva de salvação não só para a espécie humana mas para o genoma que nós ostentamos e que traz nele todo o registro de toda uma história universal então assim esse é o sonho mas em sã consciência eu não posso ter respeito nem esperança de que isso vá funcionar bem porque quando eu olho para o tempo em que eu vivo e com os meus contemporâneos eu digo isso não tem como funcionar bem mas o futuro o futuro dirá a vida sempre produz heróis e heroínas com o seu universo mável mas nós humanos somos os heróis e heroínas dessa história e alguns de nós às vezes se agigam então a humanidade como um todo nunca evolui mas alguns homens e mulheres alguns seres humanos estes conseguem evoluir às vezes um ou outro desses ramos da existência humana sobrevive a essa expectativa que se tem de que assim aconteça que o experimento humano siga adiante vão ser abertos diversas oportunidades para ver se uma delas funciona duas funcionam isso chama-se especiação mas eu acredito no seu sonho porque ele também é o sonho de nós guardiões da humanidade assim talvez porque quando você fala de 18 mil anos para o público pode parecer muito mas quando você fala da chegada dos Anunnaki vindo para o planeta terra explodindo o quinto planeta no caminho a gente está falando de 470 mil anos então assim mas acho que tem vários cenões aí no caminho nós temos interferências externas as quais nem nós admitimos ou conhecemos ainda pode levar 18 mil anos 200 mil anos ou 400 mil anos mas nós vamos chegar lá Javão todos nós estão trabalhando para isso vocês estão trabalhando para isso muitos estão trabalhando para isso sonhando e trabalhando para isso é um sonho que a gente vai tentar trazer para construir é o que nós fazemos hoje embora a gente esteja vivendo há 18 mil anos antes do que está para acontecer por assim dizer mas nós estamos tentando plantar sementes hoje para as pessoas do futuro que serão esses poucos humanos que colherão os frutos dessa semente no futuro que está por vir mesmo que esse futuro melhor leve 18 mil anos 200 mil anos 400 mil anos né pessoal mas nós trouxemos um pouquinho desse universo que é Janval Elan se você quiser saber um pouco mais e é um pouquinho mais mesmo nós estamos levando ao público na nossa plataforma guardiões da humanidade ponto org workshop que ele ministrou presencialmente no encontro mundial de guardiões da humanidade que leva o mesmo título do livro crônicas de um novo tempo então vamos deixar as informações aqui embaixo não perca a oportunidade de estar conosco e eu espero que esse seja o primeiro conteúdo online seu porque eu quero acreditar que assumimos um compromisso de lançar pelo menos quatro agora tanto online quanto presencial então aguardem novidades dessa dessa parceria incrível com esse ser humano incrível porque eu sou muito fã não só do trabalho mas desse ser humano sensacional e fantástico que nos concedeu esse tempo e nesse tempinho que ele falou olha quantas portas devem ter se aberto na cabeça de diversas pessoas mesmo que seja para sentir raiva da gente ou de você mas assim até para a pessoa ser contra ela tem que ir lá e pesquisar um pouquinho para poder argumentar agora se não é do perfil da pessoa argumentar a raiz já não é conosco que é aquela perda da capacidade filosófica que você mencionou mas que a gente perca uma série de coisas mas que jamais a gente perca a capacidade de acolher no nosso coração todos os nossos irmãos e irmãs de aventura humana ainda que estejamos longe de formarmos uma unidade uma unidade corporativa funcionando estamos e somos desagregados somos infratores como dizemos há um tempo atrás estamos não sei se confortáveis nessa posição mas está no nosso DNA olha nós já fomos culpados antes de fazermos qualquer coisa a gente já nasce com culpa de pecado original então o carimbo já está o resto é lucro vamos nos divertir e uma última mensagem que você queira falar com o público é muito simples não há mensagem maior do que a de um Mahatma Gandhi quando ele na pior situação em que um ser humano podia viver que era numa índia ocupada pelo poderio britânico ele a única coisa que ele dizia quer mudar o mundo seja você o instrumento da mudança que você quer ver no mundo e é tudo isso que cada um de nós porque cada um de nós somos insignificantes como é que um ser humano no âmbito da sua vidinha vai conseguir mudar ninguém muda lá fora a mudança é aqui mas em você mudando aqui você se torna instrumento da mudança que você quer ver no mundo então se todo mundo é desonesto e você critica isso seja você honesto ainda que ninguém mais seja porque pode ser que você não mude o mundo mas você se dignifica e fez o que pode e é isso que cada um de nós pode fazer com certeza novamente meu muito obrigado a você por esse tempinho espero que tenhamos outras oportunidades como esta e meu grande abraço para vocês e espero que vocês curtam e aproveitem e sejam arrancados da sua zona de conforto com tudo que foi trazido aqui hoje um grande abraço tchau tchau tchau